Olá, se você tem alguma necessidade de controle de umidade, temperatura interna e externa, segue um produtinho bem bacana aqui, é um termômetro e grômetro digital, ele é um relógio com data e hora, alarmes, mede temperatura interna e externa, umidade, ele tem um algoritmo que faz uma relação, se tiver uma boa relação, faz uma carinha feliz ou uma carinha triste, se a gente começar a se coçar e se preocupar. Um produto importado, nós vendemos esse produto aqui no Brasil, distribuindo essa marca aqui. Segue um manual em português, para orientar na operação, a telinha dele aqui, ele vai com um cabo externo de 3 metros, vamos simular um aqui, tem um ligado aqui, nem ajustei a hora nem nada, aquele mede a temperatura interna, externa, a umidade, fiz uma carinha feliz aqui. E aqui é o sensor do cabo, eu liguei no cooler ali para ter uma diferença de umidade, de temperatura aqui. Tá? E agora vamos ver aqui. Tem um tapa ali. Aqui, a gente pode ajustar aqui, interno, o máximo e o mínimo, que ele já mediu aqui, que ele está ligado, ó, o mínimo foi 29 graus e o máximo foi 31 graus. 31.7. E aqui é o normal, ó. Agora o interno aqui, ó. Ó, o mínimo foi 24 graus. O normal está 24.4. E o máximo que ele mediu foi 24.4. E é isso aí, né? E aqui é a temperatura, a umidade aqui, ele coloca, mantém fixo. Tá bom? Então, ótimo produto aí de alta qualidade, né, ó. Bom acabamento, bonito, né? Tem um suporte para você pendurar ali na parede, ou uma adega aí, no compartimento aí, ó. Ó, um pezinho aqui, né, para manter de pé. Aí você consegue resetar ele, ó, um ajuste de calibração se precisar, né? É isso aí, ó. E trabalho com uma única pilha, tá? Aquelas pilhas palito. E dura, viu? Para mais de um ano uma pilha palito aqui. E tem alarmes, ó, ajustes, tá? E o manual aqui em português aqui. Tá bom, gente? Espero ter ajudado aí. E é ideal, viu? Para quem precisa de controle de temperatura, ó. Eu trouxe ele para a minha mão aqui, ó. A umidade já subiu, a temperatura, ó. A carinha já mudou. Daqui a pouco ele fica feliz de novo, ó. Ele gosta desse cantinho aqui. O que seria o ideal aqui, né? Assim, se você tem uma adega. Quer controlar a umidade do vinho, a temperatura. Ovo lá, né? Para quem tem enxocadeira, né? Quer controlar a umidade. Quem cuida também de cogumelo. E assim vai, né, gente? Bom produto, bacana, né, ó. Vai em embalagem blister com nota fiscal, tá? Bacana, né? O pessoal pode segurar ele ali, ele já... Tá bravo comigo ali ainda. E é isso aí, ó. Tá vendo o sensorzinho aqui, ó. Bacana, ele vem com a ponta de cola, né? Para você colar em algum lugar aqui. Na janela, ó. Enfim, onde você for medir a temperatura externa, ó. A umidade abaixou, ó. A carinha já ficou feliz. E é isso aí, gente. Espero ter ajudado aí. Um abraço a todos aí, tá? Qualquer pergunta, deixa aqui no cantinho aqui do vídeo aqui, ó. A gente responde na medida do possível, tá? Um abração aí. Até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau.